Com base num conhecimento profundo das necessidades reais dos utilizadores, a Aula Digital é a mais completa plataforma para acesso a todos os materiais de aprendizagem, incluindo manuais, cadernos de atividades, exames, recursos digitais, entre outros materiais. A Aula Digital é uma referência na desmaterialização de conteúdos educacionais, liderando a transição para a educação digital. Num só lugar, professores e alunos têm acesso a uma nova geração de manuais digitais, assim como a todos os recursos e ferramentas necessários ao seu dia-a-dia. O professor tem à sua disposição tudo o que precisa para planear e dinamizar as suas aulas e ferramentas que lhe permitem orientar e acompanhar o estudo dos seus alunos dentro e fora da sala de aula. O aluno tem ainda acesso a áreas de estudo autónomo que o ajudam a rever e a preparar-se para os momentos de avaliação. A partir da biblioteca, professores e alunos têm acesso a uma versão interativa e inovadora dos seus manuais escolares. O aluno pode acompanhar a leitura dos textos com destaques e áudios com diferentes velocidades, ajustadas ao seu ritmo. E responder às atividades propostas, escrevendo diretamente nas páginas e fazendo a correção automática. Os recursos digitais, animações, vídeos e simuladores que ajudam a compreender e complementam os conteúdos de manual podem ser explorados dentro das páginas, em simultâneo com o texto e os exercícios propostos. Todas estas possibilidades dão vida ao manual escolar, transformando-o num recurso dinâmico que motiva e envolve o aluno na aprendizagem. Para garantir a igualdade de acessos, todos os manuais e recursos digitais podem ser descarregados e acedidos offline, em computador ou tablet. Tornando-nos, assim, na solução ideal para projetos de desmaterialização de manuais. Para usar de forma complementar ou independente do manual escolar, o Banco de Recursos permite que professores e alunos pesquisem e amplinham os seus conhecimentos sobre qualquer tema. Com milhares de recursos organizados pelos temas curriculares de todas as disciplinas e anos, o Banco de Recursos ajuda também a identificar conteúdos que podem ser trabalhados de forma interdisciplinar. Na área Smart, o aluno encontra ainda sequências de aprendizagem para rever o essencial de cada matéria e verificar os seus conhecimentos. Os quizzes, com explicações e correção automática e o registro do progresso do aluno, ajudam-no a regular a sua aprendizagem e identificar áreas de melhoria. Os conteúdos Smart estão disponíveis online e offline através da app Smart Aula Digital, disponível para tablet e smartphone. O aluno pode agora estudar em qualquer altura, em qualquer lugar. As áreas de preparação para testes e exames são áreas de avaliação interativa, onde o aluno encontra sínteses de toda a matéria e testes de avaliação diagnóstica, que o ajudam a treinar e a preparar-se para os momentos de avaliação ao longo de todo o ano. Para as disciplinas sujeitas a exame nacional, o aluno pode ainda contar com um simulador de exames, que gera provas com questões de exame, com soluções ou cenários de resposta. Através da área As Minhas Salas, o aluno pode também estudar sob a orientação dos seus professores, que nesta área podem criar espaços para comunicar e enviar testes e trabalhos a toda a turma. No mural de comunicação, o professor pode partilhar recursos relevantes, lançar e moderar o debate em torno de um tema e esclarecer as dúvidas dos alunos. Enviar um trabalho ou um teste interativo através de uma sala permite ainda que o professor monitorize o estudo dos seus alunos, acedendo a relatórios de desempenho de toda a turma. O professor pode ainda esclarecer as dúvidas individuais de cada aluno e dar feedback sobre o trabalho desenvolvido, apontando áreas de melhoria ou novos percursos de estudo. Tirando partido dos recursos que tem à sua disposição, o professor pode, de forma rápida e simples, tornar o seu ensino diferenciado e ajustado a cada aluno. Aula digital. Aprender é incrível. Lei e Educação. Um ponto de encontro.